Ei DJ, toca um som ae, pra mulherada bem louca, descer e subir, pra mulherada bem louca, descer e subir Ei DJ, toca um som ae, pra mulherada bem louca, descer e subir, pra mulherada bem louca, descer e subir E ela desce, desce, e ela desce, desce E ela desce, 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 descer e subir, pra mulherada bem louca, descer e subir E aí DJ, toca um som ae, pra mulherada bem louca, descer e subir, pra mulherada bem louca, descer e subir E aí DJ, toca um som ae, pra mulherada bem louca, descer e subir, pra mulherada bem louca, descer e subir